E aí, e aí galerinha do YouTube, suave Thiago falando com vocês, e bom galera, hoje eu vim trazer pra vocês umas partidas de Scars, é, se não carregar, então galera a gente vai aqui pra uma série sobrevivência É uma série, no meu canal que eu vou fazer isso aqui, vai ter a série de sobrevivência, bom galera, já comecei no Otomani Quart, mas aqui o Otomani Quart é modificado, e eu não gosto muito de jogar no modificado Então a gente joga nesse daqui de boas, hum, vai quebrar, como sempre eu vou pegar umas 3 árvores, eu vou descer lá pro, lá pra terra, vou descer e vou fazer uma casa debaixo da terra Como eu sempre fiz, uma casinha na terra E galera, a gente, tá de boa na lagoa, o quarto eu já improvisei aqui, coloquei um colchão na porta pra ninguém ouvir lá Porque ainda não tem o meu estudinho, pra gente gravar de boinas Vou esperar a minha mãe receber e eu peço um, um, eu peço pra ela construir um estudinho pra mim, bem piquituxo Pra galera que não me conhece, eu sou o Thiago, tá? É, se inscrevam aí no meu canal Minha intro, eu vou colocar minha intro que eu criei Ficou muito top aí galera, minha intro Se não é gostar da minha intro, galera Eu amo aqui, quebraria A gente vai ver se a gente não acha nenhuma vila aqui, ó Porque de vez em quando tem vila Aí galera, muito bem, louco Ó, tem coelho Tem coelho, só não tem vila Ah, fi Ele escorre muito Ah, não dá Nossa galera, olha o que eu achei Logo de começo, logo de cara Aqui, tá Nossa, que da hora, bem louco Olha galera, se a gente quebrar um bloco Plim Isso foi o que eu aprendi, muito da hora, galera De novo, voltaria aqui a pendurada Se eu quebrar, ó Plim Não sei como eles conseguiram fazer esse bug Essa Rockstar, hein Rockstar sempre fazendo bug aí Tô com fome já E bom galera Esse foi o vídeo É... A gente vai construir uma casa aqui Antes de acabar o vídeo Mas esse foi o vídeo bem louco A gente vai construir uma casa Como na primeira noite Uma casa básica Bem velha A gente vai pegar uma casa Quatro por quatro Uá Tem três, né Mais quatro Ai, ai Mais quatro Quatro A gente vai construir uma casa básica Aqui no meio do deserto No meio, tá Se aqui tivesse uma ilha Bem, 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 bem Não, nada a ver Eu ia fazer Insola Galera Galera, vou deixando um link aí no vídeo Pra vocês assistirem lá O vídeo da Bibi Lá da música dela Espero que gostem, tá Eu gostei da música dela Chorei Porque é isolado Eu gostaria de muito conhecer a Bibi Ela mora em São Paulo Eu também E o meu sonho sempre foi conhecer A Bibi O Gag E o Educofe Meus melhores YouTube Que eu gostaria de conhecer Bibi Gag E Educofe Isso Vamos quebrar aqui uma porta Fazer uma portinha aqui, né Pra nós poder sair Aí, ó Uma casinha básica mesmo, galera Pra não ficar muito feia Coloquei tudo certinho Tudo certinho, não foi? Só aqui que ficou meio zoadinho Que ficou mais pra frente Ai, é verdade Aqui vai ficar a porta Aqui a gente vai usar madeira Também A gente vai construir uma casinha básica Não, aqui vai ser a nossa mina Mas isso aqui que vai conseguir Uma casinha básica Tipo, aqui, ó A gente cobre com Com Madeira Assim, ó E já era E aqui a gente Galera, eu não tinha colocado Mais um aqui É, bom, galera É melhor a gente quebrar um aqui Pra não ficar muito feio Sem a casinha Assim a casinha fica mais bonita Assim, ó Eu deixei assim, ó A casinha bem mais bonitinha Assim, mas Bem mais Engraçado Bom, galera Coloquei um coxão na porta Pra vocês não ouvirem muito barulhar de fora E eu não fazer muito barulhar Pra minhas irmãs Pra ela não ficar reclamando Esse aqui vai ser um vídeo bem pequenininho, né Só pra construir uma casa E vai E vai ficar da hora Juro pra vocês Não vou parar Eu sempre vou pedir a opinião de vocês Pra cada vídeo aqui, galera Nunca vou esquecer de vocês Vocês sempre vai ser tudo Vocês Sempre vai ter Todos os vídeos que você quiser Tudo que você quiser Tudo que eu E vocês quiserem Que eu faço aqui no Minecraft Eu faço Não importa o que é, mano E galera Vou começar a gravar a série de desafios Ah, isso vai doer Porque eu sei que eu vou ter que Ter vários aqueles Aqueles desafios pesados, né Pode mandar qualquer tipo de desafio, galera Bem pesado mesmo no bagulho Tirando Tomar 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 coca com mentos E tomar candida, tá Água sanitária Isso é nojento Eu vi assistir o canal de Vc lá Ele tomou a O negócio aí Que eu tô falando pra vocês aí É água sanitária E ficou Bem mal Tomou leite Tomou leite Vomitou Fez um monte de coisa É galera Isso é um perigo Tô falando Isso aí mata Isso aí mata Galera Ai, travou Ih, galera Travou Então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Dê seu like Dê seu like Favorita aí Se inscreva no meu canal Eu vou deixar aí na descrição A música da Bibi Isolados Se inscreva no meu canal aí Compartilha aí com todos os seus amigos Nas redes sociais aí E bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau